Cara, eu tô feliz hoje, rapaziada. Tô feliz, mano. Cês tão felizes? Vagab... Filha da... E a dois tomatinhos atravessando... Vamos fazer uma live tranquila? Caralho, caralho. Vou contar a notícia boa primeiro, tá? Ah, pera aí, cara. Dá um tempo aí, me doer. Pra que me pare... Ele quer ser meu amigo. Vou ser amigo, foda-se dinheiro. Dinheiro não é tudo, meu brother. Dinheiro não é tudo. Haha, duzentos reais. Haha. Será que eu sou um monstro? Será que eu sou um monstro? A gente sabe que na vida, se você for trabalhar e você ficar levando que você é corno, que a tua mulher dá pra um negão de dois metros de altura todos os dias, você... Eu, virar water build e me tornar um cara que motiva as pessoas fazendo stories diário, está pago. Está pago, ó. Está pago. Caralho, cara. Se preparem. Agora. Vamos, André. Zoado, zoado. Nunca faria isso. Eu nunca faria isso com uma criança. Ah! Do I hear the sound? Ah! Morre! Morre! Morre, vagab... Morre! Morre! Ah, cabeça! Na cabeça! Maquiaram a NASA para conseguir essas imagens inéditas. Confiram. Confira aí. Que cheio, rapazada. Mais e 25 centavos. Fala, cabelo. Primeiro, quero te parabenizar pelos 200k de seguidores na Twitch. Em segundo lugar, queria falar que você é o primeiro a ser cabeludo e calvo ao mesmo tempo. Ai! Ai! O silêncio daqui é muito melhor! Meu apelido na escola era Três Tetas, porque minha família era caralho, caralho. Muita felicidade, muitos anos de vida. Isso aqui é humor? Valeu, Pandro! Vou contar de você aqui, eu não tô lá, eu não vou pagar aqui hoje, eu não vou atacar, tá tirando... Já vim nessa merda. Caralho! Eu dou a bunda pra vários olhos. Fazer mais. O amigo é assim, ó. Olhou, sorriu, é mãe de rio. Tá no bom trio. Olhou, sorriu, é mãe de rio. não quero que fica um clima constrangedor aqui na ligação mas eu não tenho esse dinheiro aqui no começo quem lembra nos primórdios da live quem lembra caralho caralho eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou se um dia a vida querer afundar você lembre sempre merda não afunda eu vou fazer a live por dinheiro vou fazer por dinheiro fazer por dinheiro sabe por quê que eu já tô todo o água de coco hoje eu tô preguiçoso não liga mais para mim quando eu tiver jogando free fire o cara é doente mano cara é retardado por isso que eu falo rapaziada tem que demonstrar amor pela sua mãe pelo pai vai tomando filha da vács ia passar nervoso fica um minuto sendo o dono dessa live para você ver espero que vocês entendam que eu vou fazer essa live curta para o meu bem o nosso bem para amanhã todos os dias é foda-se não tem mais nada na live eu quero até a escala aquela mulher conhecida como chupeta de baleia não tem mais nada meu pai me abandonou pô marjorie já tomara o sol na pepeca hoje rola entrando na minha bunda é melhor sobra de boi tchau caramba o cara cantor mas e você gosta de rodeio de unha gosta assim você tem um cara que gosto só de rodeio pau na tua cara ó tá banido filha da enfreia na cu da mãe do braço doente do caralho consegui dormir meio cedo porra deixa eu falar é ele aqui eu falei com meu pai que eu tava no escoteiro sabe se ele descobre que eu tô dando eu quero que todo mundo da live se foda eu deixo eu deixo olha a daiane ó rica rica mulher rica eita seduzente para você mesmo se valori cara não aguento mais cara chega 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 a eu não aguento mais caralho eu quero que o rp se foda no rp porque eu quero cobrar o paulinho que ele foi lá na minha casa não Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri